Gente, vocês não acreditam! Lembra da nossa viagem pra Paris, lá no Metrolife e tudo mais? Então, vocês gostaram muito das bonequinhas que a gente tava usando no Metrolife, então a gente fez ela, uma parecida na verdade, no Roblox. Então agora a nossa bonequinha do Roblox é essa daqui! Ai, ela tá muito fofa, né? Olha só isso! E a da minha mãe é essa daqui! Nossa, ela tá muito estilosa, né, gente? Olha só isso! Eu tentei conservar alguns elementos que eu já tinha, né, Lulu? Conta pra gente o que é, Mami! Tentei conservar o cabelinho, assim, o vestido da roupa, que era uma camisetinha branca e um cropped de vinho. Gente, a minha, eu também manti o óculosinho na cabeça! Mantive! Mantive! Eu mantive! Eu mantive! Meu Deus! Ai, meu Deus! Gente, a minha mãe tá rindo na minha cara! Gente, a minha mãe tá me zoando! Ela falou com a maior naturalidade, expliquiu. Eu mantive! É que eu não sabia! Eu mantive! Eu deixei! Tá mais fácil, gente! Eu deixei o óculos que eu já tava! E eu sempre usei uma bolsinha que é de lado! Aí eu mantive! Brincadeira! Aí eu deixei uma bolsinha agora de ombrinho, né? A minha não é mais de lado! Só que o colarzinho é o mesmo! Ih, você percebeu que a minha bonequinha tem uma pintinha aqui no mesmo lugar que eu? É mesmo, Luluca! Só que a... Não! Já veio assim! Só que a dela é pequenininha, né, gente? Mas eu adorei ela! E eu acho que o pessoal podia colocar aqui nos comentários o que que eles mudariam, se eles gostaram dos nossos avatares, o que que você acha? Coloque aí embaixo nos comentários o que que vocês acham, então! Vocês acham que tem alguma coisa que a gente deve mudar? Alguma coisa que vocês adoraram? Coloquem aqui pra gente saber! Então! E hoje vai ser o nosso primeiro dia na High School! Voltamos às aulas! O quê? Não acredito! As férias acabaram! As férias acabaram, exatamente! E, mami... A gente precisa dormir no lugar uma hora, mami! Eu ia falar isso agora! O quarto do quarto! É uma hora da manhã! Gente, e essa casa? Ela é muito fofa, né? Deixa eu... Ó, mami! Tem esse quarto, tá? A gente não conhece muito bem a casa, né? A gente se mudou pra cá recentemente, né, mami? Eu acho que você tem que ficar com esse quarto, que o banheiro... Já tem um banheiro aqui dentro, ó! Ah, mami! Tá! Então, aqui a garagem, né? Deixa eu fechar aqui... Tá! Esse é meu quarto, tá, mami? Combinado, Lu! Então... Eu vou ficar com esse daqui, que fica mais perto de tudo, tem um escritório, uma vistinha pra varanda... Ai, adorei esse quarto! Boa noite, viu, mami? Tchau! Nossa! Nossa! Como ronca! Ai, ai, deixa eu dormir aqui também... Amanhã é outro dia, galera! Tô ansiosa pro meu primeiro dia na high school! Paparicó! Ai, ai, bom dia! O sol já nasce lá! Ai, meu Deus do céu! Eu acordei atrasada pro meu primeiro dia de aula! São oito e dez da manhã e a aula começa às nove! Ai, meu Deus do céu! Deixa eu tomar um banho bem rápido aqui! Ai, será que vai dar tempo? Ai, eu acho que não vai dar tempo de eu chegar na escola até... Ai, deixa eu lavar a mão! Não, lavar a mão não, Luca! Pentear o cabelo! Pentear o cabelo, menina! Ai, esse cabelo deve estar todo embaraçado, que eu acabei de acordar! Ai, ai, ai! Pronto, pronto, tá bom! Ai, meu Deus do céu! Passar um batonzinho... Passar um batom! Só um glózinho, né? Pra eu ficar bonita no primeiro dia! Tá! É... Tá tudo pronto, tô pronto! Mami! Oi! Bom dia! Tudo bem? Tudo! Já tá ali seu veículo com ovos, tá? Que delícia! Eu adoro ovos com veículo! Ai, cadê meu prato, gente? Ah, tá aqui, ó! Hum! Hum! Tá muito gostoso, Mami! Que bom! Mas você não sabe! Tá! Olha que horas são! 8h50! A gente precisa correr pra aula! Claro, Lulu! Vai, vai, vai! Vem, 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 vem! Corre, meninas! Então a gente vai chegar atrasada, meu Deus! No primeiro carro! Tenho! Claro, Mami! Esse aqui, ó! Ai, esse aqui, carro, você tem que pagar, né? É... Tenho esse aqui, ó! Bora lá no meu carro roxo! Olha esse carrão! Mami, você vai com o seu carro, Lumeu? Com o cabelo! Ah, vai com o seu? Porque depois eu posso acabar antes da aula! Meu Deus! Olha isso! A nossa primeira aula é aula de inglês! E já começou faz 7 minutos! Menina, dá pra teletransportar, não? Não! Vamos lá de carro louco! Ai, meu Deus! Corre, Mami! Menina, como você mora longe da escola, né? É, né? Um pouco! Eu acho que a gente precisa alugar uma casa mais próxima! Mais próxima? Hoje tá difícil! As duas estão falando tudo errado! A gente vai chegar meia hora atrasada! Ai, gente! Não, não é tão longe assim! Olha como a gente chegou rapidinho! É, e o caminho é bem bonito! Não é, Lumeu? É, dá pra aproveitar! Ai, até eu estacionar o carro, não sei estacionar direito! Pronto! Tô indo pra aula! Vem, vem, Mami! Gente, meia hora atrasada! Que vergonha! No primeiro dia de aula, gente! Você já entrou? Hã? Não, Felipe! Você nem me esperou! Não, eu não cheguei ainda! Já entrei na escola! Eu não cheguei a cama! É no segundo andar! Corre! Você sabe, Lumeu! Corre, Mami! Tô indo! Cheguei, galera! Nossa, tá lotado de gente! Oi, miglinha! Posso sentar aqui? É... Tá, vamos lá, gente! Manda no chat a resposta! É C, eu acho! Acho que a resposta é C! Oi, Mami! Senta aí, senta aí! Vou sentar, Mira! Ai, meu Deus do céu, gente! Qual é a palavra que escreve certo? É a A! É a A! Não, eu não era a A! Certa a resposta! Gente, galera, acertei! Você acertou, Mami? Gente, eu ouvi você! Uhul! Você passou a letrada corretamente! Duas décimas! Duas décimas! É C, né, Mami? Ah, vamos C! É C? Ai, meu Deus, será que é C, galera? Se não for, também não é! Ai, não é! Não, não, não! A menina tá dormindo na aula, gente! Ai, meu Deus do céu! Ah, eu vou falar com as letras da Fufu, 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 Fufu! Então, meu, tá tudo misturado! Eu acho que é a C! Eu acho que é a B! É C, Mami? É C! Ai, eu não sei, galera! Eu tô bom em inglês, hein? Deixa eu ver, a próxima aula é de história e começa às 10, tá? Acertei 60% da aula, Mami! Uuuuh, com vergonha! Eu tô chegando atrasada, né, gente? Ai, é verdade, acontece, né, gente? Deixa eu ver aqui! De cima dos nossos novos looks na escola! Uuuuh, novos looks na escola! Novos looks nas voltas aulas, Mami! Luca, você entregou a lição de casa? Ai, eu entreguei, você entregou? Entreguei! Tá, gente! Não, você pegou a lição também, né? Que tem lição de casa aqui, ó! Tem que pegar também? Tem que fazer a lição, Mami! Ai, meu Deus do céu! Ai, gente! Tem que fazer a lição o quê? Ó, você pegou a lição? Que a lição é pra amanhã, Mami! Ó, vamos lá! Qual palavra tá escrita certa? C? C? Não! É A! É A! Qual é? É, finalize a sequência! 4! Gente, não é aula de inglês! Mami, já tá na aula de história! Corre, corre! Depois a gente faz a lição de casa, Mami! Eu escuto! Vem, Mami, vem! Mami, 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 corre! A gente tá agora atrasada! Onde que é a próxima aula de história? Vem! Gente, tá vendo isso que é um pouco difícil? Porque a gente tem que sair da sala e... né, Mami? Mami, você tá me seguindo? Ó, Lúdica, Matemática e História! Bora! Que senão a gente vai chegar até os anos altos! Eu cheguei já! Já vou sentar aqui nesse cantinho! Senta aí do meu lado, Mami! Tá! Aula de história! Onde o presidente... Qual é a língua que você quer? C, 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 Mami, C! Inglês e a língua oficial dos Estados Unidos! Gente, a minha meta é acertar pelo menos 70%! Não, pelo menos 70%, né, galera? Vamos lá! É... A bandeira dos Estados Unidos tem a cor... Vermelho, branco e C, azul! Ai, gente, é porque até eu traduzir na minha cabeça o que tá escrito, entendeu? Eu me confundo um pouco! Eu leio pra você, Lú! A minha tá em português! Ah! Verdadeira ou falso? Rio de Janeiro é uma cidade do Brasil! True! 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 É true, Mami! Rio de Janeiro é uma cidade do Brasil, galera! Ai, meu Deus! Ah, meu Deus! Você digitou no chat? Tem que ter! Não, Mami, era pra escrever true, né? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O chatão é localizado a Ásia! A Ásia! Será que a gente é bom em história? Parece que a gente é bom em história, hein, Mami! A gente tá me parecendo geografia! Hã? Ah, é verdade, né, gente? A gente tá me parecendo geografia mesmo! A menina do chat! Vou pra aula de história, não! Ah, acertei 80%! Eu acertei 80% porque eu faltei nas duas primeiras perguntas, né, galera? Tá, e agora tem lição de casa de novo, é isso? Tem, claro! Não, é a mesma lição, Mami! É uma lição de casa de todas as matérias! Eu vou fazer agora! Já vai fazer agora? Intensa, casa branca... Hã? Mas a sua é diferente da minha, Mami! Sério? Gente, a sua é diferente da minha! Ó, 5 aqui dá 0 essa resposta! Qual é a... Mami? Tá na hora do recreio! Uhul! Bora pro recreio, Mami! Meu Deus, não dá tempo de nada! Vem pro recreio! A gente faz a lição de casa no recreio, então, Mami! Tá bom! Cadê você? Fecha a lição, Mami! Fecha a lição! Fecha a lição! Pode fechar a lição! Pronto! E aí, bora lá? Não vai andar de baixo, eu acho! É, não vai andar de baixo, Mami! Por onde desce? Olha aqui, Mami! Nossa, aí sim, hein! Você vai bem rápido! Bora lá! Gente, por onde que desce? É aqui, ó! Aonde? Aqui, ó! Ah, tá! Cafeteria! Ah, não, Mami! Quase que a gente entrou no escritório do diretor! Então tá bom! Chegamos aqui! Nossa, galera! O que será que tem pra comer? Que eu tô com um pouco de fome! Mami, diga! Que delícia, Mami! Olha só! Peguei aqui... Nossa, gente! Olha só isso! Umas ervilhas com um bife! Aí também tem... É, não faço ideia do que seja isso! Leite! E também uma laranja, Mami! Hum, delícia essa comida, hein! Vou comer tudo! Vamos lá, então! Eu tô com fome! A gente acordou! Comi só um bacon com ovos! Você tá aqui olhando essa vista bonita! Eu sentei que a pequenininha dorme em aranha! Gente, a minha mãe fazendo amizade! É que eu tô comendo sozinha, gente! Vou fazer com a Toninha! Oi! Tudo bem? Oi! Luca, você notou que a gente tá já aqui desde cedinho! Já são 11 horas! É verdade! A nossa aula... Nossa, mas a nossa aula acaba duas e meia da tarde só, Mami, hoje! Hoje é dia de ficar tarde, né, Mami? Nossa! Eu já ouvi tudo! Eu também! Eu vou aproveitar pra fazer a minha lição de casa! Porque a próxima aula é de artes, Mami! E é só meio dia e meia! Então, ó! Vou fazer aqui a minha lição de casa, gente! Qual é a estação que vem depois do verão? É... Outono, inverno, primavera, verão... Ah, então é outono, né? É! Ah! Olha só, gente! Ah, Mami! Qual é o nome da... Ah, não! Essa é fácil! Eu tinha lido errado a pergunta! Qual é o nome da estátua que tá localizada em Nova York? Lady of Liberty ou Estátua da Liberdade! Ah, gente! Isso é muito fácil, né? Necessary! Como que fala a palavra necessary? Hum, eu acho que é com dois Cs e dois Ss, ó! Será que eu vou acertar a lição de casa? Ai, meu Deus do céu! Não, é com um C só, menina! É um C só, Mami? É um C só! Ah, meu Deus do céu! A gente tá falando quase que eu errei tudo! Ai, mas essa lição de casa tá meio difícil aqui! O que fica o presidente dos Estados Unidos? Na White House! Hum, verdadeiro ou falso? George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos! Gente, mas eu não faço ideia! Eu vou falar que foi, Mami! Eu vou falar que é true, galera! Mas eu não sei se é verdade, né? Ai, Mami, mas tem umas perguntas aqui que eu não sei! Experience... Eu acho que é assim que escreve... Trinta e sete! Trinta e sete! Daí, aqui, Mami, qual é a sequência? Quatro, nove, quatorze, dezenove... Quatro, nove, quatorze, dezenove... Ué, por mim... Ah, tá! É pra terminar... É pra terminar a sequência! Quatro até nove dá cinco... Cinco, nove, quatorze... É sempre somando cinco! Sempre somando cinco! É 24! É isso aí? É! Ó, a minha mãe até deu uma pontadinha nos dedos ali, pronto! 24! Então é isso, galera! Ó, aqui, aqui, aqui... Terminei a lição de casa! Você também terminou, Mami? Terminei! Agora a gente tem que entregar na mesa do professor! Eba! Então tá bom! Já vamos lá pra próxima aula, Mami? Qual é, Lulu? Vem aqui, vamos lá! Próxima aula é... De artes! Onde será que é a sala de artes? Eu vi, Lulu! Então vamos lá pra cima! Bora lá, galera! Já peguei meu patinetezinho aqui, ó, Mami! Pra não chegar atrasada na aula, porque... Da última vez eu perdi o quiz! Galera, eu quero fazer 100% nessa! Ih, já começou! Mas é você, Mami! Você passou da aula, passou da... Ah, era ali perto de história? É, Mami! Gente, mas como que faz aqui a minha arte? Eu não tô sabendo fazer! Eu sentei aqui... Ah... Tá, galera, consegui! Então vai! É pra eu pintar os quadradinhos com a cor certa, ó! Ah, que legal! Eu gosto disso, gente! Eu fazia esse joguinho na... Não tem um aplicativo que você faz isso, Mami? Não tá parecido, não! Você tem que clicar ali, ó! Atribuição de classe! Entendeu? Sim! Ah, galera! E faz tudo sentido! Hey, me chamo... Será que... Ah, será que é tipo... Ah, é só pintar! É só aí que você clica na cor... E clica no número! Fácil, né, Mami? Ah, tipo, é só isso! Tá bom, né? Gente, eu vou fazer duas vezes! Porque eu achei muito fácil essa aula de artes, galera! É porque eu sou profissional em artes, Mami! É mesmo, né? Enviou? Enviou? Eu já tô fazendo pela segunda vez! Qual será que é a próxima aula? Dá um olhadinho aí qual que é a nossa próxima aula nessa escola, Mami! É... Kid Hall! O que é isso? Não sei! O... Study Hall, Mami! O que é isso? É um hall de estudos! Tipo, pra todo mundo ficar juntos estudando! Entendeu, querida? Ah, a escola e a biblioteca! Isso! Ó, acabei, Mami! Agora eu vou entregar a lição de casa, tá? Hã? Acho que eu vou entregar a lição de casa! Ah, dá pra entregar aqui? Não dá pra entregar aqui, Mami! Eu acho que tem que ser numa aula, tipo... História! Vamos lá na sala de história, então, pra entregar? Vamos... Ah, ciência! English! Eu vou na sala de English, que tá mais perto aqui, Mami! Aí eu vou entregar a minha lição... Ai, tá chovendo, menina! Tá caindo fundo lá fora! Nossa, Luluca! Ainda bem que a gente ainda tem mais aula, né? Nossa, olha só que loucura! Tá caindo fundo, gente! Entreguei a lição de casa! Eu tirei a mais! Nossa, eu tirei a mais, Mami! Nossa! Mami, para! B é uma nota ótima! Não fala isso, menina! Eu tô indo agora pro World Estudos! Ai, gente! Eu tô me sentindo A inteligente! Mas, Mami, eu queria falar pra você que B também é uma nota ótima, tá bom? Não precisa se preocupar! Já vim aqui pra biblioteca... Gente, olha que biblioteca mais linda, Mami! É embaixo! É embaixo! Gente, coisa mais linda essa biblioteca, hein? Aí é bom, Mami! Você pode, tipo, estudar, conversar... É tipo uma aula livre, sabe? Sim! Só que você pode ou estudar... Ou conversar sobre os estudos com seus amigos... Mas é pra estudar, né, gente? Não é também pra ficar... Eu vou fazer umas pesquisas aqui, meu Deus! Tá chovendo muito, Luluca! Você viu? Eu não quero nem pra você jogar Roblox! Brincadeira, gente! Não, não! É brincadeira, Mami! Mas olha aqui! Olha aqui, Mami! Tem Roblox na escola! Olha, gente! Ai, que tudo! Meu Deus! Tem um dinossauro! Um dinossauro! Acho que é um alligator! Ah, é um jacaré, gente! É verdade! Uma bandida individual! Ai, meu Deus! Mami, enquanto a gente tá aqui nesse... Nessa sessão de estudos... Sim! Eu vou... Ai, depois desse aqui já é hora de ir embora! Mas como que a gente tá agora com essa chuva? Eu vou organizar meu armário! Vem cá organizar meu armário, Mami, comigo! Eu vou organizar o meu, né? Nossa! Então vai ser... Coloca o meu armário do lado do meu, Mami! Ok, agora... Ó, aqui! Aí pode... Eu vou colocar o meu bem aqui! Aqui, ó! Tá bom? Tá bom! Olha o meu, Mami! Ai, olha que lindo o meu armário! Como que eu pego o armário, hein? Já tá seu armário, Mami! Olha aqui! Pera aí! Só fecha a porta do seu armário um pouquinho, né, Mami? Vou fechar! Um pouquinho só pra mostrar! Olha o meu, Mami! Por que o meu não tem decoração? Porque você tem que decorar! Ele não se mostrou escrito... Locker! Locker! Eu escolhi esse! Mas tem vários, vários! Muito fofinhos! Ai, tem um de galáxia! Ah, mas o de galáxia tem que pagar, gente! Olha que coisa mais linda! Você escolheu um, Mami? Eu não escolhi ainda! Não escolhi um, gente! Gente, eu queria uma mochila! Mas pra eu ganhar essa mochila, eu preciso girar a roleta pra poder ganhar nela, entendeu, Mami? Entendi, Lulu! Então, por enquanto, a minha mochila é essa normalzinha aqui, ó! Olha só a minha mochila, galera! Ai, é fofinha! Mas ela é fofa! Deixa eu ver... Ai, Mami, bem que podia ter a mochila da Luluca, né? Olha essa mochila! Que linda! Mami, não acredito! Tem um tornado na escola, Mami! É o Luluca! Mami, tá vindo um tornado aqui! Tá vindo um tornado! E o... Mami, o ônibus da escola vai sair! Vai, 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 vai! Gente, corre! Vai perder o ônibus, Mami! Ai, meu Deus do céu! Eu não vou seguir correndo! Ai, parou de chover! Ai, ainda bem que parou de chover, menina! Como? Isso não vai embora! Ai, cadê o ônibus, Mami? Fui na porta! Ai, foi embora o ônibus, gente! Quem foi, Lulu? Tá aqui! Tá aqui onde? Na porta da escola! Ai! Cadê o ônibus, gente? Mas você saiu correndo? Não! Eu saí só na porta da escola! Menina, cadê você? Agora o ônibus já saiu! Não, Mami! O ônibus saiu sem mim! Não, não tô saindo! Tô saindo! Espera eu! Espera! Nossa! Ai, eu tô entrando os carros! Nossa! Mas, Mami, tá parado o ônibus pra mim! Tá andando! Mas pra mim... Ai, pra mim tá parado! Moço, cheguei! Calma aí! Não sai, não! Ai, meu Deus do céu! Cheguei, galera! Ufa! Deu tempo! Mas tá trancado o ônibus! Moço, abre o ônibus! Moço, abre o ônibus! Meu Deus do céu! Mami, tô em cima do ônibus, galera! Tudo bem! Eu vou pegar teu carro! Meu carro ficou no estacionamento, eu tô amarelinho! Ai, meu Deus! Vou ter que voltar andando, gente! Ai, que desastre! Ai, moço! Dá uma carona! Dá uma carona! Moço, carona! Moço, carona! O nosso primeiro dia de aula não foi tão fácil, né, Lulu? Foi o primeiro dia de aula super morrido! Gente, o que vocês acharam dos nossos novos looks? Vocês gostaram? O que vocês acham que a gente pode mudar? O que vocês acham que a gente pode acrescentar? Contem pra gente aqui nos comentários! E contem se vocês gostaram da nossa volta às aulas! Um super beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!